Então, o sinal, há muitos anos, ok? Vamos cantar este hino, que se chama Há Muitos Anos, cadê? Em Belém, há muitos anos, Fábio sem igual, Vila luz da estrela, Noite divinal, Em Belém, há muitos anos, Seu amor mostrou, Deus na manjedoura, Homem se tornou, Como essa criança, Poderá salvar, Como escolheria Deus, Este lugar, Há muitos anos, Muitos anos, Muitos anos, Em Belém, Na Galiléia, Muitos anos, Em tormenta ao mar, Cristo rei, Na terra e céu, Fez do ar ao mar, Na Galiléia, Muitos anos, Cegos, Cegos virão luz, Roxos, Levou a andar, Livres, Fez Jesus, O Senhor da terra, Pronto se humilhou, Mas a humanidade viu, O desprezou, Há muitos anos, Há muitos anos, Na Galiléia, No Calvário, Há muitos anos, Oh, que amor, Sem par, Cristo foi, Sem merecer, Morto em meu lugar, No Calvário, No Calvário, Há muitos anos, Anulou minha dor, Quando sobre a cruz, Morreu, Cristo salvador, De uma vez por todas, Padeceu na cruz, E em glória, E em glória, Reinará, Sem fim, Jesus, Há muitos anos, Anulou minha dor, No Calvário, Em Belém, Há muitos anos, Na Galiléia, Há muitos anos, No Calvário, Há muitos anos, Viveu e morreu, Por mim, É bem? Amém? Não, não, não.